Fica calmo. Está entrando, está entrando. O YouTube está entrando. Transmissão ao vivo começou. Começou? Boa noite a todos. Silvio, dá um segundinho, porque tem só um delayzinho, um segundinho. Não me conhece aqui, não, fica calmo. Posso entrar? O YouTube está entrando. Calma, Silvio, calma revolucionária. Boa noite a todos que estão aqui conosco. Estamos na quinta reunião dos Estados Gerais da Cultura. Nós existimos há cinco semanas e já estamos demonstrando que estamos incomodando. Uma tropa de bárbaros invadiu a nossa reunião, quebrou tudo. Eles devem estar se sentindo na noite nos cristais, mas nós estamos brigando e resistindo pela cultura brasileira. Pela reconstrução do Ministério da Cultura e pelo direito à democracia, liberdade e bem-estar social nesse país. A reunião de hoje é uma reunião com o professor José Bessa, que vai nos falar das culturas da Amazônia. Então, antes de começar a passar a palavra à cantora Sabá Moraes, que, como de hábito, abre as nossas cerimônias, e depois da professora José Bessa, eu queria falar a vocês duas questões. Uma é um apoio solidário nosso ao músico Luiz Carlos, que foi confundido e foi preso injustamente. E nós, em nome dos Estados Gerais da Cultura, manifestamos toda a nossa solidariedade a ele. A segunda é que existem duas candidaturas terceiro-mundistas ao Prêmio Nobel da Paz, que é dos médicos cubanos e do cacique Raoni. Nós, em nome dos Estados Gerais da Cultura, sugerimos que esse Prêmio Nobel da Paz seja compartilhado entre os médicos cubanos, que, em vez de promoverem a guerra, salvam vidas. E é o cacique Raoni, esse batalhador da cultura indígena, um homem de diálogo, um homem de fé, um homem de paz, e que também deve ser homenageado. Então, essas são as duas questões que eu gostaria de chamar a atenção nessa reunião, em nome dos Estados Gerais da Cultura. e eu vou passar, então, agora voz e violão para a cantora Sabá Moraes, que vai abrir nossa reunião. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite, Silvio, Zé. É um prazer estar aqui representando essa cultura amazônida. Eu sou lá da Ilha do Marajó, sou marajoara, e vou fazer aqui para vocês duas músicas que eu canto juntas, que é a Lenda do Boto, do compositor de Santarém, o Wilson Fonseca, e o Irapuru, do Valdemar Henrique. A Lenda do Boto conta essa lenda maravilhosa, que nós temos muitas lendas nessa região, em todo o Brasil, que é o golfinho do rio, que nas noites de lua se transforma num belo rapaz, sempre usando branco e um chapéu, e aparece nas festas, que são os puxiruns, e ali ele seduz as moças jovens e bonitas, e essas, no final, sempre aparecem grávidas. E o Irapuru, do Valdemar Henrique, fala desse pássaro canoro amazônico, que tem um canto único, singular, um canto tão maravilhoso, que quando ele canta somente 15 dias do ano, todos os outros pássaros se calam, abrem suas asas e fazem sobre ele uma corte de plumas, impedindo que esse momento tão maravilhoso seja maculado. E fala essa música de um tapuio, contador de vantagem, pavulagem, que falou que tinha feito muitas coisas, e entre elas, inclusive, pegado um Irapuru. E eu estou aqui com o Ney Coteiro, fazendo essa parceria comigo, tocando comigo. Quando o boto virou gente Pra dançar no Puxiru Quando o boto virou gente Pra dançar no Puxiru Trouxe o olho Trouxe a flecha Trouxe até Moiraquitão E dançou a noite inteira Com a mais bela Cunhantã Um grande mistério na mata se faz Fugiu o Cunhantã Com um belo rapaz E o boto ligeiro Nas ondas sumiu Deixando a cabocla Na beira do rio Se alguém lhe pergunta Quem foi teu amor Cabocla responde Foi o outro senhor Se alguém lhe pergunta Quem foi teu amor Cabocla responde Foi o outro senhor Certa vez de montaria Eu desci um Paraná O caboclo que remava Não parava de falar Ai, não parava de falar Ai, que caboclo falador Me falou do lobosomem Da mãe d'água do Tajá Disse do Jurutai Que se riu pro luar Ai, que se riu pro luar Ai, que caboclo falador Que mangava de visagem Que matou o surucucu E jurou com pavulagem Que pegou o irapuru Ai, que pegou o irapuru Ai, que caboclo tentador Caboclo e meu amor Arranja um caminho Ando roxa pra pegar Umzinho assim O diabo foi-se embora Não quis me dar Vou juntar o meu dinheirinho Pra poder comprar Mas no dia em que eu comprar A caboclo vai sofrer Eu vou desassossegar O seu bem-querer Ai, o seu bem-querer Bora, deixa ele ir pra lá Lindo, 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 Sabá Muito obrigado Dudu, vamos ler o manifesto Pra eles não se sentirem vitoriosos E a gente depois vai ouvir o professor Bessa Vamos lá Silvio Tendler Em nome dos estados gerais da cultura Passando por cima da balbúrdia Quero viver num mundo multicolorido Plural A única raça que reconheço entre nós Seres da nossa espécie É a raça humana Quero viver num mundo Onde coexistam todas as cores Etnias, línguas, hábitos Religiões, gêneros Sem discriminações ou preconceitos De nenhuma espécie Posso ser um sonhador Mas o mundo da racionalidade Já demonstrou suas limitações Hoje Temos dois lugares Onde podemos nos refugiar Das perversidades que nos assolam No mundo futuro Ou no mundo dos sonhos Se a realidade que nos cerque É violenta, brutal Perversa, desumana Sonhemos Tratemos de construir Um mundo novo Onde todos Possamos coexistir Fazendo das nossas diferenças Espaço de troca E fraternidade No filme Idade da Terra Glauber Rocha disse Benditos os loucos Porque eles Herdarão a razão E esse locutor Que nos fala Gosto de citar Oswald de Andrade Que traduziu A sabedoria popular brasileira Na frase A alegria É a prova dos nós Esse É o caminho Do nosso caminhar Tatear a Terra Em busca Do mundo futuro A Tchamama Tá furiosa Tudo que fizemos Com os outros animais Transformados em estolas Calçados Caçados pelo prazer De matar Árvores abatidas Os rios Assoreados Agora nos está sendo Cobrado É uma guerra Trágica E sábia Onde só os humanos São atingidos Por um violento vírus Que atingir A espécie Não que não tenhamos Sido avisados Pela grina Pela vassoura Do cacau A peste aviária A vaca louca Do que a natureza Após Names Furacões Maremotos Que eram antes Da coisa A perversidade humana Inventou A bomba de neus Capaz De tirar a vida Deixando o patrimônio Intocado Uma forma perversa De destruir A natureza Viva Para facilitar O saque Viva A mama Inventou Um vírus Mortal Capaz De matar Os humanos E preservar As outras Formas de Vida Estrou A titica De morcego Com sódio Confinado Para serem Servidos Como iguarias E atingiu Toda a civilização Não poupando De tão Fragilizados Prometemos Saímos Mais generosos Menos egoístas Menos sumistas Dessa pandemia Ao menor sinal De arrefecimento Voltamos Ao menor sinal De arrefecimento Voltamos A ser os mesmos Dando máscaras E dejetos Hospitulares Sem o menor Cuidado Para não Contaminarmos O mundo Das artes Da cultura Existe Para discutir O mundo Em que vivemos Passamos Desde os estados Gerais Da cultura Um território Unírico Que a nossa Válvula É de escape Nós abrimos Essa discussão Voltada Para um futuro Igualitário Sem privilégios De fala Ou hierarquias Étnicas Todos juntos E iguais Como o futuro A construção De um mundo De pai Melhor Para Tudo Ótimo Eduardo Muito obrigado É Eu Acho que a leitura Desse manifesto Obrigado a você Foi uma vitória E nós vamos Continuar A nossa vitória Contra a intolerância Ouvindo as sábias Palavras Do professor José Bessa Originário Da Amazônia Estudioso Faz o blog Está aqui Para ti Há muitos anos Tivemos 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 Convivência Em períodos Alternados No Chile Que aliás Essa semana Faz 50 anos Da eleição De Salvador Alêndes No 4 de setembro De 70 Salvador Alêndes Presidente socialista Foi eleito Bessa Estava lá E eu cheguei Logo depois Então Ele vai nos falar Umas poucas palavras A conferência dele Não vai ter o tamanho E a intensidade Que a gente desejava Por causa Dessa desorganização Mas ele concorda Em voltar E falar E a gente Não vai deixar De registrar O pensamento dele A presença dele Porque um punhado De fascistas Não querem Professor Bessa Com a palavra Por favor Bom Boa noite já Para registrar Que as hordas Fascistas Invadiram A nossa sala E Acabaram Adiando um pouco O nosso Encontro E O que Demonstra Como foi dito aqui Que nós estamos Incomodando Ouvindo A Sabá Moraes Cantar Nessa abertura Eu ganhei O dia Eu lembrei O poeta Turco O Nanzim Hikmet Autor De um texto Maravilhoso Chamada Nuvenzinha Apaixonada Ele Ele foi preso Na ditadura Turca Permaneceu Mais de 15 anos Preso E passou Uma temporada Num navio Da marinha Eles Fecharam Na privada Cheia de excrementos E ele resistiu Cantando Ele passou O tempo todo Cantando Todas as cantigas De amor Que ele sabia E aí Ele diz Depois que ele Venceu A cloaca Nauseabunda Com a música Com o canto O canto Ajuda muito Na resistência Que nos digam Gilberto Gil Lá Depois da prisão De Realengo E que foi Ministro da Cultura Bom Eu A palestra Que eu vou fazer Em outro momento Na verdade Ela tem O objetivo De evidenciar Que Não É Possível Fazer Uma discussão Séria No Brasil Sobre Políticas Culturais Deixando Os índios De fora Afinal Eles estão aqui Pisando Nesse Nosso chão Há muitos milênios E tiveram Papel Decisivo Na formação Do Brasil Eu Recomendo A leitura Do livro Organizado Pela Manuela Carneiro da Cunha E pelo Pedro Cesarino Políticas Culturais E povos Indígenas E eu Pretendo Na palestra Que farei Em outro Momento Discutir Esse tema Do lugar Dos índios Nas políticas Culturais Do Brasil Contando Alguns Causos Que eu Vivi Ou que eu Ouvi E que podem Facilitar A abordagem Não vai ser Uma abordagem Teórica Pesada Não Eu vou Destacar E aqui Eu concluo Eu vou Destacar Cinco Tópicos Dessas Políticas Que interferem Nas culturas Dos povos Indígenas A primeiro Território Nós vamos Mostrar como Território Indígena É cultura Depois As línguas O processo De Extermínio De grande Parte dessas Línguas Mas também O processo De resistência Das que estão Aí Terceiro As artes E os saberes Tradicionais Com ênfase Na música Quarto Na música Especialmente No projeto Ponte Entre Povos Da Marlui Miranda Quarto A questão Da educação Indígena Os processos Prórios De aprendizagem E com a introdução Da escola O que aconteceu E finalmente A representação Dos índios Na mídia Nos museus No cinema E no teatro Se der tempo Volveremos A las montanhas Como disse O índio Peredo Alô, alô Realengo Aquele abraço É isso Bota a minha imagem Vamos lá, gente Olha Queria agradecer Muito As palavras Do Zé Bessa Amigo querido Professor De saber Notório Que voltará Com calma Para fazer a palestra Mas quero dizer A vocês Que os Estados Gerais Da cultura Se sente Vitorioso Porque foi Reconhecido Pelo adversário Como uma Força Viva Isso aí Me lembra Muito O general Giap Comandante Das forças Que derrotaram O Japão A França Estados Unidos No Vietnã Quando ele Ele disse Que os franceses Responderam aos ataques Dos vietnamitas Então Nós hoje Fomos reconhecidos Por essa Horda Fascista Que veio Estragar Nossa reunião Nossa reunião Está acontecendo De qualquer maneira Eu quero agradecer Muito A ABI Na figura Da Andréia Pena Que Tomou Tomou as providências Necessárias Cabíveis Imediatas Essa solidariedade Montou Nos tirou um pouco Do atordoamento E estamos todos juntos Aqui participando Quero mais uma vez Agradecer Essa voz Maravilhosa Do Eduardo Tornag A equipe Do Estado Gerais da Cultura Que organizaram Esse ato E sobretudo As pessoas Que vieram Nos assistir E que estão No Youtube Gostariam De estar Nessa sala Aqui junto Conosco Compartilhando Discutindo Opinando Fazendo perguntas Ao professor Bessa Mas infelizmente Fascismo Não deixa Então vamos nos organizar De outra forma Que a gente possa Continuar Dialogando E construindo Um país melhor Então eu vou Encerrar Pedindo a canção Que apresente Seu número De encerramento Numa reunião Que é Absolutamente Vitoriosa Gratidão A todos Que estão Nos vendo Ouvindo E participando Silvio Só uma questão Que eu acho Que é fundamental Que na verdade Não é que nós Fomos derrotados Eles que estão Sendo derrotados Porque nós Entendeu Eles que estão Agora na defensiva Correndo atrás Da gente Atrás Do progresso Eles são a reação E uma outra coisa É por isso Que a gente quer consolidar A escola superior Da paz Porque nós estamos Com a paz Estamos com o desenvolvimento Estamos com a cultura Estamos com o conhecimento Nós é que somos Vitoriosos hoje Obrigado Taranto Vamos lá Sabá Vamos queridos Obrigada Estou aí Para a próxima Quando precisarem Nós vamos fazer Uma composição Mini do Ney Que é Um carimbó Que é a manifestação Folclórica Que é O patrimônio imaterial Da humanidade Hoje Que fala Da força Da mulher amazônida Da cabocla Das indígenas E de todas as mulheres Que quiserem Se colocar nesse lugar Mori na brejeira De cravo canela Dos olhos faceiros Por do açaí Eu tenho a força De mil amazonas Das águas Das matas Onde nasci Eu trago o encanto Do irapuru Eu sou do Pará Cabocla Tupi Eu canto Eu danço Eu sonho Eu rezo Na roda Na vida Nas águas Do rio Danço Carimbó Eu canto Eu danço Eu sonho Eu rezo Na roda Na vida Nas águas Do rio Danço Carimbó Eu sou cantadeira Cabocla Formosa Do cheiro E cantado Boca de mel Guerreira Menina Eu sou do amor Do riso Do sonho Eu cheiro De flor Pimenta Meu gosto Cigana Dançar Eu canto Eu digo Eu sou do Pará Eu canto Eu danço Eu sonho Eu rezo Na roda Na vida Nas águas Do rio Danço Carimbó Eu canto Eu danço Eu sonho Eu rezo Na roda Na vida Nas águas Do rio Danço Carimbó E aí 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 Morena Prejeira De crevo Canela Dos olhos Parceiros Corpo Açaí Eu tenho A força De mil Amazonas Nas águas Das matas Onde Eu trago Eu trago O encanto Do irapuru Eu sou do Pará Caboclá Tupi Eu canto Eu danço Eu sonho Eu rezo Na roda Na vida Nas águas Do rio Danço Carimbó Eu canto Eu danço Eu sonho Eu rezo Na roda Na vida Nas águas Do rio Danço Carimbó Eu sou Cantadeira Cabocla Formosa Do cheiro Encantado Boca de mel Guerreira Menina Eu sou Do amor Do riso Do sonho Cheiro De flor Pimenta Meu gosto Cigana Dançar Eu canto Eu digo Eu sou Do Pará Eu canto Eu danço Eu sonho Eu rezo Na roda Na vida Nas águas Do rio Danço Carimbó Eu canto Eu sonho Eu rezo Na roda Na vida Nas águas Do rio Danço Carimbó E viva o povo Nas florestas Eu queria agradecer O diretor de cena Porque essa entrada De vocês Um a um Na sala Foi épica Foi épica Essa noite é épica Muito obrigado A todos E sob a proteção De Manjá Que está aqui Ao meu lado Eu agradeço A todos A presença E até a nossa Próxima reunião Obrigado Bessa Obrigado Sabá Obrigado Companheiros Do Estado Gerais Da cultura Seguimos em frente Beijo grande A todos Até Beijões O Tornag O Tornag É do nosso grupo Até Obrigada E o Bessa Também O Bessa Vem desde a primeira reunião E Sabá Não jarga mais Isso já é um grupo Estou aqui